Pai, que tremomagem que é essa? Até me engasguei tudo aqui, mas por que que tem uma barra de corte vermelha numa máquina verde, Staley? Me explique isso, homem. Eu achei que ele ia falar Tramontina, velho, mas beleza, olha. Por que, Renan? Explica pra ele aí. Não, ele não tem que falar nada, sabe por que, Staley? Porque o dele tá laranja com a barra de corte vermelha também, homem. Olha lá. O que ele tem que falar da minha? Não, não vou nem te contar não, rapaz. Esses caras aí ficam botando defeito na máquina dos outros, mas não olha o defeito dele, galera. Olha aqui, ó. Ô, Fabio, mas não é sábado ainda, hominho. Não é, mas eu tô zoando, Staley, porque eu sei que essa tramoiagem não foi uma tramoiagem. O que acontece? Cara, quando o Kill e o Renan compram essas máquinas, a gente investiu nas máquinas, mas não investiu na barra de corte, né, Renan? Tá muito, muito dinheiro, muito caro, né? É, na verdade, mano, a gente vai fazer isso em breve, mas por enquanto a gente não tem o que fazer, porque, né, olha aqui. A gente comprou um novo terreno e já tá pronto pra colher, homem, né? Precisa colher isso aqui, ó. É verdade. Vamos meter pressão nesse terreno, então, né, Renanzão? É. Então, vambora, então, ó. Já pega a toalha e começa aí, já vai um atrás do outro aí, homem. As máquinas do carnaval, velho. Olha aqui, olha o girassol perdido aqui no meio aqui do vizinho aqui. É, ele se recusou a sair. Galera, falando nesse girassol, mano, na hora que você se colocar o bate-cord aqui, você sabe que vai bugar, né? Então, desvia dele. Ela vai bugar, ela vai bugar, né? Então, vamos embora, rapaziada. Vamos ver se isso aqui vai funcionar, né, galera? Se isso aqui funcionar, tá bom. Desobrando minha máquina aqui, vambora, Fabinho. Começa aí o Eitei, vai. Ah, eu queria saber que desgraça que é aquela da minha live que tá um... Beleza. Tá um o quê? Um chat em japonês, polonês, sei lá que ninguém ou que é aquela. Chama o Naoki, chama o Naoki. Chama o Naoki, Fabinho, aí, arrumado. É, traduzir, pô. Hashtag Naoki, galera. Tá, galera, então, pra quem não sabe, então, a gente comprou esse campo aqui no último episódio, né? E vai ser a primeira colheita dele, rapaziada, de soja ainda. Ó, mas o que vocês estão fazendo, homem? Eu não tô entendendo nada aqui, não. O quê? Ué, eu não entendi. Olha, eu tô colhendo aí. Mas tá no GPS, homem? No zóio? Ou tá no GPS, Stadia? O Stadia tá no GPS, homem. Ele tá abrindo oito, é porque ele tá no GPS. Minha máquina não tem GPS, não, rapaz? Quem não? Duvido. Então vai ver, então. Então se tiver, então você tá ferrado, porque eu tô pegando aqui, ó. Não, ô, Renan, tô aqui falando bem sério. A máquina do Stadia, pelo que eu lembro, ele não tinha botado GPS, eu tô confundindo, mas eu lembro que a minha eu coloquei. Que o pessoal, aquela vez da Stream, pediu pra mim colocar, mas a do Stadia agora eu não sei dizer se tava ou não. Não lembro. Também não lembro, não, mano. Comprei 100, porque a gente tava com o dinheiro meio que pouco, né, galera? Aí tinha o Renan, o Fabinho pra comprar colheitadeira ainda, aí eu deixei. É. Mas logo, logo, põe. Nós estamos tudo metidos com um campo novo, rapaz. Depois de tanto tempo, esse aqui é o nosso terceiro campo da fazenda, né, Stadia? Se não me engano. Sim, é o terceiro campo que a gente já teve, né, galera? Porque agora a gente não tem mais três campos. É, a gente tem dois atualmente, esse daqui e o perto ali dos barracões ali. Perto dos barracões. Só que na verdade, é, a gente vendeu, a gente vendeu, foi o 12, não era? Era o 12? Sim, lá de cima. Acho que era o 12. Ó, mas eu vou falar pra vocês aposentos, esse campinho aqui é grande, mano. É grandão, velho. Ele tá doido. O Fabinho falou de campo, mas a colheitadeira também é nova, Fabinho. Tamo com o campo e a colheitadeira. Tá tudo chique. É. Tá vendo? Campo novo, colheitadeira. Só, galera, essas nossas barras de corte aqui, pro pessoal que tá estranhando, rapaziada, não se preocupe que depois que a gente tiver o retorno aqui dessa soja, a gente vai trocar essas barras de corte. Por enquanto é só uma gambiarra, porque essa aqui é a barra de corte da nossa máquina antiga, né, Renan? Da nossa case, aquela que nós vendeu esses dias, né? Sim. Rapaz, eu vou te contar uma coisa, ó. Não tá rendendo nem nada essa soja aqui, viu? É, essa soja não é coisa da galera. Tá tudo lascado, mano. Sabe aquela propaganda do Rexon, tá ligado? Rexon não te abandona? Como não falou o nome certo? Tem outra coisa que não abandona nós. O lag? O poste. Aqui, ó. E o lag também, né? Não é só o poste, não. Agora vamos pra direita ou esquerda? Não sei, porque eu tô vindo na direita ou na esquerda aqui. Aí depois eu tento pegar esse restinho que faltou aqui, galera. Stanley, nós ficamos felizes que compramos o terreno com soja, mas eu acho que ele não tava fertilizado, o campo não devia tá nem calcariado, não tá rendendo nhaca nenhuma. Olha, olha. Não, mas já deu, Fabinho. É um tanto bom, pô. Não tá, ó. Tá precisando de era dura esse campo, tá precisando de calcário. Tá precisando de tudo, ó. Era dura, era mole. Pô, mas é melhor isso aqui do que o campo vazio, galera. Nós tá ganhando a soja, pô. Que vinha lucro. Que vinha lucro, né? É, uai. Muito bem lembrado, rapaz. E esse terreno eu acho melhor do que o de cima, galera. É melhor? Mano, só o que eu percebi aqui, o Stanley? Ah. Que agora a configuração do real parece que ficou, porque não mudou dele lá do... 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 Do Sparaná. Ó, verdade. É, atualizaram o mod, deu certo, viu? Tá em real agora, mano. Eu nem vi, é porque eu não mudei nada. Eu não mudei nada, eu só abri o jogo. Aí, o que eu fiz? Eu vim pra minha máquina aqui na minha, aí só foi. Deu certo. Tranquilo, eu vou pegar esse restinho que ficou aqui atrás, aqui, rapazada. É, e o Fabinho conta pra cá onde que eu tô aqui, ó. E o Renan pega pro outro lado. É. Aí já era, filho. Aí o nosso... Tu falou pra pegar pro outro lado aonde? Isso, tu pega pra tua esquerda e o Fabinho pega esse eito que ele tá cortando aqui agora pra até chegar nessa aí, ó. É. Pra direita. Esquerda, Renan? Renan. Esquerda? Outro lado, outro lado lá, onde? Ô, o Stanley, o Stanley. Ah, tá. Colher, colher num campo diferente aqui no Jotobá até parece outro mapa, né? Cês zoam? Ó, esse mapa tá gostoso de colher, cês não acham, não? É. Tô gostando. Tô gostando. Mas um campo diferente, assim, parece até que é um outro mapa. Até eu, de vez em quando, eu tô dando uma olhada aqui no chat. O pessoal falou, acho que mapa que é esse. Eu já tô lá, né? É o Fabinho da Jotobá, galera. É que, galera, já tem muito vídeo adiantado, então não saiu o vídeo ainda que a gente trocou o campo, rapaziada. É. Por isso que cês tão perdido aí, tu quer, Carmen? Ah, é verdade. Ah, é verdade. A galera, por isso que eles tão perdido, mano. Por isso que eles tão perdido. Quem tá na live aí tá vendo o que aconteceu, mano. É spoiler isso aí. O Fabinho, eu tenho que ficar bala nele, né, o Stanley? É. Verdade. É, mano. Tá o C38 lá, Renan. Verdade. Uh, que pena que não tenha a minha verdinha aqui, viu? Mas tem que trazer o trator pra cá, pô, o 8R. É. Aí, você vai querer. Verdade. Ô, Renan, o dia que eu for... Eu não lembro. Essa barra de corte da Casey tem o modo transporte ou tem que botar em cima, será? Nem lembro, mas... Não, tem o modo transporte, homem. E a que a Ana vai comprar? Será que tem? Põe as rodinhas, mano. É só mudar ela, mano. Ah, as rodinhas, eu viajando. A gente vai vender ela e vai comprar da Fint. É, é que eu ia falar. A gente podia ir lá de trator, Renan. Vamos com o trator lá buscar. Sim, pode ser. Mas eu vou ter que ir lá levar elas, vender elas e comprar as novas. Na verdade, o Fabinho vai ter que pegar da Challenger, Renan. Não da Fint. É. Pô, velho. A mão da gambiarra chega a tremer, velho. Vai de corte da Casey, coletadeira ideal da Challenger. Aí, ó. Meu Deus. É, é o que tem, né, homem? Você não tem que enconcaça com o gato, aquele famoso ditado. Mano, eu tô apaixonado por essa coletadeira, velho. É muito linda, mano. Beleza. Beleza. Temos um gato aí na gameplay, ó. Ah, eu sempre fui. É um gato feio, né? Ó, amelodido, amelodido. Ah, ó, mano. Se eu não me achar bonito, quem que vai achar? Não acha? A tua namorada. A tua mãe. Meu Deus do céu. Pera que eu recebi um beat na gravação de novo. Segunda vez que isso me acontece. Papito Gamer. Obrigado, Papito. Beijo pra você. Beijo pra você. Seu lindo, ó. É nóis, Papito. Meu Deus, o pessoal da live tá engraçado. Me lembrou do Papaizito, mano. É verdade, mano. Faz tempo que eu não conheço com ele também, hein? O cara, é muito gente boa, Fabinho. Você tem que conhecer ele, mano. Você conhece? Quem é isso? Quem é isso? Papazito. Papazito? O meu pai também joga, que tem uma barba azul. Não é esse? Não, não, não lembro. Não conheço dele, não. É Papazito mesmo que ele chama. Papazito? Não lembro. Ele faz o tico e o teco, mano. Na live dele. Eu sabia que eu sei imitar o Mickey? Eu descobri essa semana que eu sei imitar o Mickey, mano. Assim, ó. Como assim? Story, vamos escolher o soja. Ó, viu? É o Mickey. É, mais ou menos. É, mais ou menos, sim. É, o furúnculo, filho. Se eu ir pra frente. E agora, mano? Eu vou te jogar um será mais fino. Eu acho que dá pra gente voltar aqui de novo, mano. Ah, eu vou parar lá no Naoki, filho. Ah, não, já vou te dizer isso. Naoki vai ficar bravo, hein? O Naoki tá aí, Naoki. Ele vai ficar bravo, hein? Fabinho, vou pegar aqui do teu lado aqui, homem. Vamos. Por causa do Lucano, eu vou ficar do lado certo. É. Fabinho, você conhece o Burgão também? O Burgão você conhece, né? É o Burgão, eu conheço. Burgão, eu conheço. O Burgão é F.S. O Naoki é o Burgão, versão chinês, pô. É por causa dos reis, mano. Não, dos reis, ele parece com o Burgão, mano. Beleza, furúnculos. Os caras mandam beat e escreveu furúnculos. Obrigado, Papito. Muito obrigado ao SK também, mandou um espectador aí. As pães. Furúnculo. O pessoal da live aguenta as pontas, que logo tem salve. Devagar aí sempre. Logo tem. 50%? 50% aqui, galera. Vamos. 50% aqui, mano. Pô, aquele bug de pegar a colheita, tipo assim, é diferente, cara. Tipo, gerassol não tá funcionando mais, não. Passa por cima e colhe de boa, ó. É porque essa barra de corte não colhe o Stereo. É por isso que não pega. É. Mas será que não acabou esse bug? Acho que acabou, mano. Não, mano. Não é que acabou, não, velho. Se tivesse barra de corte milho, ele pegaria. Mas como é de... Stane. De soja, ele não pega. Desculpa a pergunta aí, mas o pessoal tá me pedindo aqui já faz um tempão. Vou ter que perguntar isso pra vocês. O quê? Vocês pretendem trocar de plantadeira? Ah, talvez. Com cerveja. Pretende? Tão pedindo quando que não vai trocar as plantadeiras. Tão falando que tá na hora de trocar a plantadeira. Na verdade, passou da hora, né, galera? É. A plantadeira do Jatobá. Ah, uma outra coisa que eu quero deixar bem claro. Que tem muita gente pedindo pra gente fazer um tandem, mano. Eu acho que não compensa, rapaziada. Fazer tandem é muito trabalho, mano. Tá grande, né? E você trocar logo a plantadeira. Pra esse campo até aí, Renan? Pra esse campo até aí. Tipo assim, igualzinho, eu ia comentar. Pra campo assim, pra mapa desse jeito aqui. Até que dava certo, viu, Renan? Porque não é muito difícil ele locomover ele agora. Mapa igualzinho o Paraná, por exemplo. Que tem muita porteira, estrada fechada, mano. É horrível, velho. É horrível, galera. Sim, compensa, né, mano? Mas é muito trabalho. Porque você tem que estar solucionando plantadeira, plantadeira. Nossa, mano, é complicado pra caramba. É, vamos ver, galera. Vamos pensar, vamos pensar. Quem sabe eu pego aí mais pra frente, mas... Uma star absoluta. Não vou comprometer nada. Grandona. Pá. Pensou? Dereza, quer ficar? Olha, eu tô fazendo as board aqui, galera. Eu resolvi fazer as board, porque é importante o que importa. E o Fabinho tá um do lado do outro aqui, ó. Ui, adoro. Ah, vou ficar com ciúmes. Alô? Eita, pega, rapaz. Deu ruim. Deu ruim. Cortou. Pegou fogo. Rapaziada. Acho que ainda vai cair, mano. É, galera. Infelizmente, a internet trollou, mano. Olha aí, ó. Aí. Tô te falando. Vou ter que picar a bola nessa internet, galera. Infelizmente, aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Fica com Deus. Fui. Marque o tempo. Marque o tempo. Tchau.